O que é o Jovem do Céu? Ainda não! O que é o Jovem do Céu? Ainda não! Fala, doutor! Meu Deus do céu, véi! Começando mais o vídeo! Deixa o like, escreve no canal e ativa o sininho! Tudo bem? É isso, meu Deus do céu? É, então! Eu tava querendo engatar aí o caminhão aí no trailer, mas não deu muito certo, não? Nossa senhora... Meu deus do céu Eu não sei se ta faltando graxa ali Tentei encaixar, mas não deu certo não Mas ele explodiu quando tu puxou Ah, ele deu uma explosãozinha É inflamável é a carga? Não, não era não, entendeu Não tem de porque explodiu também Mas... Tô tentando entender aí Eita boa aí, policial Eiii Eita cara aí Vai meter o rajadão aí Vai meter o rajadão aí Aí, carai Deu ruim aí, deu ruim aí Deu um pouco ruim só, só explodiu tudo aqui Carai, ta vazando gasolina, dá um tiro aí, policial Rapaz... Dá tiro não, dá tiro não, tio Agora só vai ficar aí, mano Agora já, vou guardar como, bula? Vai, guarda a carreta Guarda a carreta aí, boa, policial Vou roubar mesmo Acabou a gasolina, pô Ah, tá de sacanagem, velho Olha isso Nossa, foi a gasolina toda Que que foi? Se explodir, até paga, hein Vai, mete o louco Empurra aí, empurra aí, mano Tu tá com músculo aí, carai Isso é forte Cadê? Quero ver então, isso é bom mesmo Eita, porra Vai lá Porra aí, carai É muito pesado Não, essa foi que conseguia, carai Não é pra chutar não, arrombado Só empurrar a parada Dá não, dá não Dá, dá Vai, 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 vai Eita, porra Tá bom, tá bom Aê, aê Pô, pode... Ai, carai, ai, carai Não pode entrar, não tem como pegar Botar nada desse grão aí Meu Deus, mano Que que eu ia fazer? Eu tenho que transportar as fichas, tá ligado? Tem que transportar as fichas lá pro cassino, mano Vou ter que arrumar outro jeito, calma aí Que que foi? O policial falou assim Se você não dá um direito de comprar um tênis ali Você vai ser preso junto comigo Você é meu filho, carai Ué E que que eu tenho a ver com isso? Por que que eu vou ser preso? Ué, você não dá a mão ao cego, não? Só entregar a mão? Dá a mão? É, porra Tá louco, porra Aí eu vou ficar sem a mão Pô, você tá dando uma de João sem braço aí, hein Jamais, é só a mão mesmo Então, se eu te falar aí, mano É... Vocês não tem nenhum caminhão pra emprestar, não? Caminhão? É, um caminhão com carga, tá ligado? Tinha alguém que tinha um parceiro ali que tinha Só que ele não tá... Ele tá dormindo Pega a chave do bom da casa dele lá, porra Porra, mas aí depois eu tomo o PD Ah, toma o PD? É Que porra é isso? PD? É Poder Poder? Eu tiro meu poder, entendeu? De viver Entendi, entendi Aí ele me mata aí É a punição da FAQ Aí acabou Dá nada não, porra Depois você volta igual uma planta, cara Só me arruma lá, parou o caminhão Mas e aí? Quanto deu o jogo do Corinthians? Que eu vou saber, porra No máximo um mil, velho Não, pode crer, dois a zero Ah, que obrigado Aí sim Presta o caminhão lá, rapazão Eu não tenho Porra Porra, tem aquele... Tem dinheiro pra comprar um tênis? Você não tem posto não, cara? Que que foi? Você não tem posto não? Posto? É, de gasolina Que que tem ele? Tem caminhão lá, porra Ué, mas eu vou botar o que? As barras dentro da gasolina, caralho? Não, porra Não tem um... Um é que burro, velho Um é que burro, velho Tem, e aí? Usa ele, porra Vai lá e busca Tá, mas e aí, mano? E a carga? A carga? Porra, mas você não tem seguro da carga, não? Não tem, mas vai chegar só domingo que vem Porra, então tu se fodeu Então já era Já era, porra Para lá, porra Ué, ué Vamos roubar aí, porra Isso depende, meu amor Caminhão Mó vontade de roubar uns caras de cabelo verde aí Então Você vai ficar sem dinheiro? Os caras de cabelo verde não tem dinheiro Não, para, porra Eu dou um corte aqui Ficar com esses idiotas falando não, velho Pô, deixa eu te perguntar Você sabe cantar Você cantou aquele dia, né? Ah, eu tô ligado Tá querendo ganhar um dinheiro não, hoje? Porra, tô querendo ganhar Por quê? Precisa de um cantor Ah, é comigo mesmo Isso é bom mesmo? Voz afinada Canta uma música aleatória aí Pagode, vai Puxa o pagode do nada, vai Ai, que pior Que cura Ai, é isso que eu tô querendo, tá ligado? Turma do pagode Que tu sempre quis Alguém que virei te fazer feliz Tô querendo pelo menos meia hora de show, tá ligado, Selma? Caralho, aí você meteu o louco Não, meia horinha, meia horinha, tá ligado, velho? Tá ligado o cassino que vai abrir lá em cima? Precisa de alguém ali para cantar lá Aí sim É uma oportunidade de vida Mas eu tenho dinheiro para comprar sapato Ah, o cachê, o cachê existe 50 mil, porra, meia hora Porra, aí sim É, cara, aí ninguém te conhece, todo mundo, até muito ainda, porra, você tem que tocar de graça isso aí Que isso, cara? Não, mas tá de boa, mano Você merecendo o trampo aí, eu não 7 e meia, tem que tá lá, vai aparecer lá? Vou aparecer lá Então demorou, então, vou contar contigo, qual que é o seu nome artístico? Foguinho Foguinho? É Ah, pode crer, vou dizer Sabe por que esse nome aí? Ah Antigamente tinha muito fogo no rabo Pode crer, pode crer Tá de boa 7 e meia aparece lá, senão você tá me devendo os 50 mil, hein? Não, tá tranquilo, tá tranquilo Ah, você assinou o contrato, boa, verbal Ah, o caralho, tio Bom, parado o seguinte, fui ali na concessionária Peguei aquele dinheiro do véi Porque eu não sou burro, vou gastar meu dinheiro ao caramba Eita, cara, que desgrama é essa, véi? Eu vou, eu peguei uma mula Peguei uma mula aqui De pra um dia, cara 200 mil um dia Aí, ó Aí, ó Peguei a mulinha, peguei a mulinha Agora sim, pô Agora é o seguinte Agora eu consigo botar o que? As fichas? Eu tenho que transportar ela lá pra... Pro cassino, né? Sai, moleque Trouxo Eu tenho que transportar as fichas lá pro cassino Porque... Vai ser lançado hoje, né? A parada, tá ligado? O cassino vai abrir hoje Então eu preciso botar as fichas logo aqui E botar tudo lá, tá ligado? Porque fica mais fácil, tá ligado? Pra vender lá E lá já tem um baúzinho certinho, separado Hoje a gente vai ganhar dinheiro, hein? Hoje, tomara que a gente ganha muita grana, tá ligado? Eu quero sair daqui com menos de 48 milhões, na moral, velho, hoje Bora, 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 bora Lotadinho, lotadinho Bora, hein? Já enchi tudo aqui Já tá tudo cheio, hein? Deu pra pegar tudo, tá ligado? Deu pra pegar tudo Vou botar tudo lá na... Lá no baúzão lá, tá ligado? Aqui tem agora lá no cassino Bora por aqui Ah, quero que esse dano tá na contramão Boto tudo lá Espero dar a hora certinho pra gente lançar a parada Mas eu tenho algumas coisas pra fazer antes, tá ligado? Deixa eu chegar lá no cassino e botar isso aqui Aí, guys Seguinte, hein? Agora tem um sistema novo Deixa eu mostrar pra vocês o tanto de ficha que tem aqui, tá ligado? Olha isso aqui 1.475.000 ficha, irmão Tem ficha pra um caralho Eu peguei aqui 350 fichas pra mostrar pra vocês O sistema novo que tem Que é o seguinte Ah, o cara vem e compra comigo, tá ligado? Eu que vou ter que vender as fichas Vendi as fichas pro cara Ele jogou, jogou Ah, tem umas fichas aqui Quero vender elas Aí vem aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Aperta E aqui Falar com a moça Ah, moço, tudo bem e tal? Tranquilo? Aí você vem aqui, ó Acessa a sua conta Aí ele já vai identificar Quantas fichas você já tem, tá ligado? Aqui tem 350 fichas Igual eu tinha lá Aí o que eu faço? Vem aqui, ó Vender Aí bota aqui Ah, a quantidade que você quer vender Eu quero vender As 350 que eu tenho Vai dar o total Pam, pam, pam Eu ganhei 1.750 E agora o valor da ficha É 5 reais cada ficha, tá ligado? Não é mais 10 Então ficou mais baratinho Pros caras aí, tá ligado? Mas a gente vai ganhar mais grana Tenho certeza absoluta, mano Então eu vou embora, mano Já estamos aqui certinho Já tem todas as fichas Tudo que precisa Agora eu só tenho que ir atrás De mais grana Porque a gente Quita aqueles 32 milhões E não é só cassino, não, mano Então eu tô com uma ideia boa aqui Já volto Ah, você que tá Tá com as caras aí, cara Você tava fazendo alguma coisa aí agora? Não Você falou que tava querendo roubar aí a parada, né? Ah, roubar na rua os caras, né? Não, não, mas é que tá, mano Você ficou sabendo que na lojinha tá dando uns 500 mil aí? Fiquei mesmo Então Já fiz um monte Já fez um monte? Já Perdeu tudo Ganhei três seguidas Que isso, pô Então eu ia tipo Fazer uma proposta aí Mas não vai querer não, caralho Como que é? Fala aí Eu ia fornecer aí as pistolas, tá ligado? Aham E aí nesses 500 mil A gente reparte aí, entendeu? Mas é que... Fazer assim, ó Ahn É... Você dá as pistolas Você dá a sua pistola aí, tá ligado? Te dou minha pistola Tá, pode ser, pode ser Você e mais um cara aí, tá aí? Oi? Tá você e mais um cara? Tem, tem, tem Então demorou, então Tem que esperar essas polícias trabalhar agora, né? Ah, é? É Deixa eu ver aqui Assim que... Assim que ela voltar Eu venho aqui direto aqui na comunidade Que te dou um toque Te dou as armas já Ai, moleque, bruxo Caralho Alô Escrime de cara Que porra é essa, véi? Pô, meu filmante, ela tem zero Não, eu tô ouvindo o sirene Mas tá de boa Valeu Qualquer coisa aí Demorou, demorou Ó, a polícia, mas faz aí Caralho, é pro Samu Tem o piolho Tem o piolho lá, né, véi? Ah, porra, a cabeça de ovo no caralho ali, véi? Caralho, meu Parece que tá com cabeça de ovo, tá de boa, mano Pode crer Tá preparado aí Eita, você tá armado? Como é que é a parada? Não pode ter arma, né? Ah, tem jeito, tem jeito, pô E tu, conseguiu, pô? Conseguiu o quê? Nada, pô Fiz a parada de doido lá Mas nem dei resposta ainda, pô Eu acho que tem que ir direto na civil agora Falar com eles Não, pô, aquele doutor Tá metendo louco, pô Tá reprovando todo mundo Depois eu vou dar uma olhada se ele reprovou, meu Senão eu já apago ele Deixou aqui dentro guardar as paradas Eu esqueci, véi Eu tenho que guardar as bebidas, mano Meu Deus, eu não contratei um cara Pra ficar aqui no bar, véi Nossa, mano Eu não tenho como botar bebida aqui Eu comprei cerveja Eu comprei whisky, vodka Nossa, eu vou deixar guardado aqui Vou ver se eu acho um cara pra trabalhar nisso, véi Calma aí Fala, irmão, tranquilo? Tranquilo Você sabe fritar ovo? Pô, sei não, irmão Caralho, não sabe nem esticar o braço Tipo assim, ó Fazer isso aqui, ó Aí, quer ser contratado, virar barmê? Na hora, na hora Ah, eu tô precisando de um cara aí, tá ligado? Pra poder vender as bebidas lá pra mim, véi Hoje, véi No evento do... É, lá do cassino lá, mano Tu tá preparado pra isso? Pô, vai gerar um dinheiro da hora? Ué, ué, depende, mano Você vai ficar melhor Porque ficar paradão aqui, tá ligado? Aham Vai rolar uns 15zão O que que você acha? Ah, pode ser, então Demorou? As bebidas já tá tudo lá, tá ligado? Vou pegar mais Aí eu te dou ali, pode ser? Fechou, fechou Então troca a roupa lá E já aparece lá, mano Já fica lá esperando lá, tá ligado? Chega lá e fala que você é o barman lá, mano Fechou Eu tenho que colocar um ternozinho assim, tá? Ah, você que sabe, irmão Só bota uma roupinha de boa lá, mano Vocês parecem que você tá querendo pegar a ficha do cara lá, porra Tá ligado? Fechou Demorou, vai lá, vai lá Qual que é teu nome? Meirelles Meirelles, demorou, irmão Chega lá, chega lá A civil lá te filtrando lá, falando Olha lá, olha lá Já tá metendo o louco já, porra Deixa eu ir lá Ué, 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 ué Tá bem aí, irmão? Tá tudo bem aí? Tá pujando o meu carro aí, doido Só pra não ficar na faixa vermelha aí pra não tomar multa do bebê Faixa vermelha? Não tem nenhuma faixa vermelha aqui, velho Aí, pô, olha aqui do cantinho aqui, ó Cadê? Ah, o seu tá na faixa vermelha Pode crer, pode crer Ah, polícia civil Oi, tá tranquilo, tá tranquilo Opa, senhores Boa tarde, boa tarde Tudo bom? Senhores, se eu perguntar Eu fiz um teste lá pra... Um negócio lá no médico lá pra poder... Ver se eu sou doido ou não Ah, é pra poder tirar o porte Como é que é? Tem que ir por lá mesmo? É com vocês? O senhor já tirou lá o do jado com eles? É, já fiz já, já, com eles, já Certo, daí o senhor tem que fazer a prova teórica agora A prova teórica? E como é que eu faço isso? Tem que ir lá marcar? Como é que é? Então, tem que estar vendo com o delegado lá Ah, delegado Ah, tá bom então Muito obrigado, hein, senhores Bom trabalho, hein É isso, eu já tô com a prática Por causa do karate Tô falando, mano Fiz a parada acho que é à toa, velho Já achei ali o melhor cara que tem, tá ligado? Deixa eu sair daqui antes que eu tomei a multa, tá ligado? O cara já tá querendo pitar ali já Tá querendo aplicar a multa já Vambora, vambora Vou ter que comprar comida, mano Comida e as paradas pra deixar lá pronto, velho Alô? Fala aí, irmão, suave? Tranquilo, tranquilo Como é que estão as coisas aí? Só tô adiantando as coisas aqui, umas bebidas aqui Mas já tá tudo tranquilo já, mano Hum, os meninos tá por aí, mano? Você já procurou? Tá, tá, fui lá, fui lá já, já Todo mundo careca lá Parece que tá tendo um piúrho, aquelas porra Eu pedi pra trajar já, já é Pra eles botarem... Sim, sim, já tá todo mundo de terno lá Já tá todo mundo de terno Ah, você tá controlando tudo então pra nós, né? Já, já, já Já é? Você vai vir aqui? Aí na sua casa aí, né? É, chega aí que nós vamos juntos Demorou, demorou, já chega aí É nós, irmão 5 minutos aí, falou Vou lá, vou lá, vou lá Será que o Caveira tá querendo chegar lá de helicóptero, mano? Faz ideia desse trouxa Eu posso chegar de carro, mas não Ele quer que eu vá lá pra chegar de helicóptero Não vai adiantar em nada isso Já comprei mais bebida Mano, eu tinha que comprar comida, cara Eu não sei como eu vou fazer, cara Eu quero ficar com fome Olha, Zé, voltei de viagem, tá por aí Puta que pariu Agora quebrou, não sei nem quem é, mano Quem é esse trouxa que falou comigo agora, mano? Calma aí Deve ser o Pedro, com certeza, mano Meteu o pé aqui, tipo Aventar com isso o caramba Já tá a missão pra ele comprar comida Nossa, já vai ali Falta... Falta 13 minutos, velho Falta 13 minutos aqui, mano Calma aí E aí, você vai lá o negócio... Mas o que? Vai de encontro mesmo? Lá parada? Vamos, irmão Com o POL novo Eu quero te mostrar Hum, pode crer Vamos ver o meu carro agora, velho Eu tenho que deixar aqui, velho Não vai roubar, não Eu guardo pra você na garagem Deixa aí, deixa aí Ninguém vai roubar, não Não, não Pode deixar aí Ninguém vai roubar, não Deixa aí Não vou, não vou Eu só vou guardar o... Vou deixar aí Depois eu pego aqui Ah, porra Grand Turismo? É isso, hein, caralho Carro de gado do caralho, porra Pode crer, velho Vou guardar ele aí Aí é o carro, hein Ué Ué, ué Olha quem tá ali dentro, irmão Ah, mentira Caralho Sabe que bombeiro ganhava tanto dinheiro assim, não, pô Tá toda chique, hein Vou começar a virar bombeiro também, hein Então, irmão Tá, tem vaga lá Que isso Também vou largar minhas companhias Que nem eu tenho lambo, pô Caralho, mas essa daqui é de... Nossa, beleza Essa é sinistra, hein Tudo bem, tá bom Carro de gado também, do caralho Mas conta só o para-brisa, viu É, quando eu tiver um vidro ali Aí fica maneiro ali, ó, parabéns Isso, convida aí Quando a polícia bater Quando você ver a polícia aí, você vai ver o que vai acontecer aí, vai Caralho, aí sim, hein Olha aí Eita, pô Blackhawk Blackhawk Eita, pô Eita, pô Claro que o dia que precisar Você vai ter que abrir a porta, né Tá ligado Exatamente Aí não é blindado Mas se fechar, nós matemos Pô, eu quero saber se o Cantor já chegou lá, mano Cantor, irmão? É dessa favela aí, o Cantor Cantor, velho Meu Deus, irmão E os dançarinos, mas dançarinos que não vai ter, não O cara até agora não voltou Dançarino, irmão Caralho É, pô O cara não retornou, velho Ah, deve ser lá do nada Caralho, Pedro, parece que não sabe esperar, não, o demônio Ué Vou deixar o L aqui Contratei até o Barman, pô Ele deve estar lá esperando também Ah, vou deixar o L aqui, tá Qualquer coisa, você sabe onde importa Vou deixar destrancado Já tinha que ter um lugar mais rápido pra descer Ah, mas eu achei um lugar mais rápido, beleza Tá, eu vou fazer um negocinho e já volto, tá? Tá É, não dá não Vai dar merda aí Vô, eu desci pelas escadas aqui, velho Os caras já estavam esperando lá embaixo já, mano Fala aí Vai, você acha que tem necessidade de revista? Aquela fila tá sendo formada pra revista Ah, revistar, precisa não, precisa não Pra deixar os caras entrar Tá demorando Não, 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 tá tranquilo Tá fechado A gente conhece a maioria aí Bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia Já tá liberado já, se vocês quiserem entrar lá Daqui a pouco começa a vender as fichas lá pros senhores, tá? Deixa eu avisar ali o pessoal ali, hein? Entra aí Valeu, vai ser revistado Calma aí Pode ir entrando lá, pode ir entrando lá, porque daqui a pouco eu já chego lá Fechou, fechou Deixa eu avisar o pessoal ali, já tá liberando pros caras entrar, mano Deixa os caras entrar, olha o tanto de carro, velho É gente pra um caralho, tio Deixa eu falar aqui, ó Boa tarde, boa tarde Pode ir entrando lá, hein? Ah tá, você vai lá pra aquele lugar lá em cima, não é? Isso, isso Tá, tá, me segue aí Vamos lá Perfeito Tá esperando alguém ainda chegar ou não? Cara, a Thaís não chegou, mas eu falo onde é que tá Eu falo onde é que tá O que é que tá acontecendo ali atrás ali, irmão? Atrás daquele carro? Ih, caralho Já quieto, já quieto, já quieto Tá meio estranho, pô Eu só tô querendo entender ali, irmão O que acontece no cassino e fica no cassino Exatamente, exatamente Vou deixar esses aqui lá na reuniãozinha lá em cima, tá ligado? Meu Deus do céu Porra, falei pro idiota trazer comida, não falei? Me trouxe dois hambúrguer e duas carnes Meu Deus do céu, mano É um animal mesmo Muita gente, hein, seu Tonhão? Tem, bastante gente, bastante gente Ih, vão revistar, hein? Não, não, pode entrar, pode entrar Pode entrar, pô Eita, tá vendo lá Aí vocês vem cá, vocês estão acompanhados com ela ali? Cheguei Bom, senhores Obrigado aí por ter vindo aí, hein? No lançamento do cassino Como eu falei lá no anúncio, hoje o valor está pela metade, tá? Então, em vez de... Antigamente vendia as fichas por 10 cada ficha Hoje está 5 cada ficha, correto? Então... Caso vocês queiram a quantidade, é só falar pra mim E aí vocês podem usar aí as máquinas todas Terminou de jogar, quero ir embora Ah, eu quero trocar as fichas por dinheiro Você vai ali naquela mulherzinha lá, tá vendo lá? A mulher lá Lá dentro da loura? Vai lá Conversa com ela E troca as fichas por dinheiro Tranquilo? Tranquilo Tem 28 Tem tudo, tem tudo, hein? Quem quiser ficha aí, só fazer uma filhinha que eu vou vendendo aqui Vem cá, Bertinho, deixa eu falar contigo aqui no canto Chega aí rapidinho Tá, tá, só um segundinho Meus meninos aí eu vou pagar pros meus meninos, viu? Tá bom Vamos fechar? Vamos fechar um código? Ou você me fala quanto foi no final que eu lhe pago Pode ser? Tranquilo, tranquilo Tá bom Se passar de um milhão aí você trava e vem falar comigo Tranquilo, tranquilo Um milhão aí é meu amigo Porra, calma aí eu vou ter que ir lá mesmo trocar Vai lá, bota a camisa lá e já entra cantando lá, porra Porra, eu quero ser pra você Porra, rapaz Nossa senhora O rapaz quer comprar ficha Quem é que tá querendo ficha? Esse de branco aqui, ó Vamos ali, irmão Chega aí, chega aí Pode acompanhar ele lá Rapaz, tô vendo um monte de ficha aqui, velho Tá osso, velho Até agora eu não saí Os caras tão tudo lá pra dentro Tá achando que tá vazio, né? Caralho, deu um cortezão do caralho Eita porra O cara querendo conta ficha, irmão Irmão, qual que tá saindo a unidade da ficha? Tá saindo cinco reais Deixa eu ver aqui uma parada aqui pra tua Cinco reais? Aí, ó Isso aí vai dar treze mil, irmão Deixa eu ver aqui Fechou? É, treze mil? É, porra Baratinho, cara Fica esse cassino aí Vai querer, irmão? Ficha? Vou, vou querer ficha aí também, irmão Vou pegar aqui, vou pegar tipo a tua Cara Calma aí, velho Deixa eu pegar aqui Que eu tenho que ir lá do outro lado Mostrar pra vocês que tá lotado, velho Deixa eu mostrar pra esse cara aqui Olha os caras tudo jogando Olha os caras tudo jogando, tio Posso escutir, velho? Oi? Posso escutir? Vem, porra Senhores Ah, não Alguém quer uma bebida? Bebida, alguma coisinha? É de graça De graça, de graça Eu não quero Eu não quero Vamos passar aí Vai querer uma vodka, cerveja, vizinha, tuísque Qual que você quer? Qualquer um? Então toma aqui uma vodkazinha aí Toma aí Vai querer aí, irmão? Vai querer o que, irmão? Você tem um rum? Um rum? Um rum? Uma coisa que eu tenho perto de um rum é um punhaque Pode? Abcindes, né? Abcindes Pode ser também, é 4% Essa aí é tranquilo, 99% álcool Puta que pariu É boa, é porra, pode tomar, pode tomar E aí, velho? Vai querer uma bebida, velho? Tá mais um, hein? Aí, porra Vou dar um whiskyzinho aqui pra você, porra Aqui, ó Meu médico não tá aqui não, né, menino? Ah, não, não, não Vai querer mais bebida aí, alguém? Quero, quero, quero Vou jogar, vou jogar, mas tem que vir nas fichas aí, pô Vamo lá Além de você chegar atrás que é 500 mil, vamos lá Aí, bagulho da lojinha lá, deu bom, parceiro, de novo Aí, aí sim Vou fui comprar um cachorro quente lá, tá ligado? Entendi Deu bom Mas aí, essa roleta aqui, como que é? Tá emperrada, vai funcionar um dia, pô Tá emperrada, já começou mal, pede esquerda, pô Ah, calma, cara Oxi Vamo aqui, vamo aqui Chega aí, ó Já vai chegar cantando, tá ligado? Daqui pra lá, ó Daqui pra lá já vai cantando, tá ligado? Cadê o volão? Pera aí Cadê? E aí, rapaziada, o cantor chegou, hein? Vai cantando, vai cantando O cantor chegou, hein? Ah Maravilha, maravilha Maravilha Mas vai passar cantando, tá ligado? Não deixa os cara bravos, não Pode deixar comigo mesmo É uma música que você quer ouvir aí Você vai sair de perto de mim, viu? Tô só ganhando aqui Fala a música que você quer escutar aí, Thiaguinho Eu vou até dançar pra você Aí, vai cantando, vai cantando Ela cantou, vai cantando Tá querendo mais ficha? Aí, esse alguém é com eu Só você, só você Ah, caralho Cadê? Mil ficha, tá querendo? Eu tenho É, meu ficha Você tem, meu ficha? Eu tenho Tem, né? Tá bom, até que os meninos cantam bem Mas eu tenho que botar as músicas mais antigas eu não tenho que saber se ele vai cantar, né? Antiga? Esprimeirou Cremeirou Cremeirou Canta até inglês, pô Aí sim Baby, baby, baby Pô, mas isso aí, né, pão velho, né, pô? Aí vai querer te bater, pô, sai daí, vai cantar em outro lugar, ó Ô, canto, 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 canto lá na frente Ô, canto, dá uma pra mim Tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando? Tô perdendo, tô perdendo, mano Compra mais, pô, compra mais, então, pô Essa aí é a melhor que tem, pô, dá pra ganhar dinheiro muito fácil Ah, vamos ver, eu entrei agora aqui, coloquei a ficha aqui E aí, véi, como é que tá ganhando? Tá ganhando, véi? Pô, eu ganho umas três perpostas aí Mas tá difícil isso aí, véi Tá, o que que é? Qual que é a máquina que dá pra apostar mais aí? Vai apostar mais é aqui mesmo, de 250, pô Eu acho que o máximo é só 300, pô Então, tem de 300, pô, tá falando Qual a reclamação? Ó, esse pessoal que você contatou, ele fala um linguajar diferente demais Muito difícil, entender É, então É porque pelo valor só deu pra contratar esse pessoal, entendeu? Não, contatei alguns portugueses, não entendo não Então, mas aí é muito caro, é muita lei aqui no Brasil, entendeu? Aí da onde eles vêm é muito tranquilo Entendi Aí é mais barato Vê se esse confeiteiro não é bom Fez o bolo certinho na cabeça do cara, pô Carai, mano Tá abertendo no louco, pô Cadê? Cadê? Vai querer mais ficha aí, caralho? Eu acho que eu vou lá, vai pegar, hein Eu quero aqui, eu quero Parecendo um bolo Vou lá, vou lá Vou pegar ali Carai, mano, eu tô vendendo muita ficha aqui, mas tá muito barato, tá ligado? Tá muito barato, mas não tem que fazer não, tem que dar um jeito dessas fichas aí, tá ligado? Vai ficar mais leve, velho Valeu, Doutor Eu tô batendo em você, mas eu não quero atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Aí, carai, pô O cara é bom, pô Tem um botão aí que eu lembro dos meus irmãos chegados, ela é meio assim, ó Se eu fecho os olhos, minha mente desenhar você Esse moleque é muito idiota, velho Essa música aí é maneiro, hein Não tem nunca mais, eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive Bela música, bela música Bela música Os inimigos afundem o crime Chegou mole aí, ó Olha aqui uma ficha comigo mesmo, meu cria 800 mil, 100 fichas aí Meu Deus do céu Esse guerreiro aqui é... Ah, é conhecido do senhor? Por quê? Ah, ele tá ofendendo a gente ali, chamando de cabeça de ouro Eu fiz uma brincadeira, seu Tonhão, eu fiz uma brincadeira, pô Eu falei que... Tá bom, tá bom, tá bom Porra, abriram uma caixa de ovo só... Ah, calma, calma Que depois esses caras vai te levar no quartinho e ele vai te moer na porrada Aí você vai, entendeu? Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá É isso aí, não vou aceitar isso aí não, hein É... É... Tribo de índio, porra Só até com cara pintada, caralho Chega aí, tá querendo o quê? Tá querendo ficha? Algum problema aí, meu Deus do céu O que eu tô querendo é ganhar muita grana É, então compra ficha aqui, toma aqui, ó Cadê, me dê a ficha aí que eu vou resolver Porra É isso então, hein, guerreiro Se tiver problema é daquele dia Olha bem na minha cara aqui, meu Deus Tá vendo aqui? Aí, ó Treze mil isso aí Quanto? Treze mil Vou te devolver Devolver o quê, irmão? Porra, treze mil? Tá barato, tá fazendo por cinco, pô Hoje, caralho Cinco reais a ficha Aproveita e já compra cinco mil pra mim Vou ganhar dinheiro pra caralho agora Ah, cala tua boca, moleque Paga essa desgrama aí logo, mano Tá osso, guys Eu não tô conseguindo olhar por aí Porque só eu vendo as fichas, cara Eu vou ter que dar um jeito de deixar essa ficha de outro jeito aí Pro cara comprar, velho Fala, senhores, tranquilo? Tranquilo Tranquilo Cês tão com prego aí na cadeira, como é que é? Boa, moleque Tão com prego na cadeira, cês tão aí, alguma coisa? Por quê? Entendi, entendi Não tá querendo fechar, não, né? Eu tô vendo cês tão jogando, tô levantando Que que é, cê tá dando alguma coisa aí, tá com formiga? Ah, pra dar sorte, cê vai em um e cada um Ah, entendi Cê joga, levanta, pra dar sorte É, porque senão esqueça de jogar E tá ganhando? Eu tô pensando Esse aqui já faliu duas vezes, já Ah, entendi Entendi Ué, o cara sentou no seu lugar agora aí, como é que fica? É, eu vou falar hoje, é a nossa cadeira Deixa pro campeão, calma aí, só uma jogadinha Boa, boa, boa Vamos embora Vou perder O cara Olá, mano, meu deus, velho, deixa eu ver se eu consigo jogar uma ozinha aqui, velho Olha, eu já peguei dez Opa É isso aí, eu que te pago, caralho É, eu tô a sério Não, mesmo Pô, já fez dezenove, que isso Deu certo, deu certo O cara ali deu dezenove já, irmão Que isso, rapaz, que habilidade Se você pedir mais um, é melhor É É É melhor pra você, né Exatamente Caralho, vou perder na primeira já, mano Que isso, velho Dez Quatro Tem que pedir, velho Tem que pedir, velho Tem que pedir, velho Tem que pedir, velho Vai, mostre, vinte e um, vai Meu deus, por causa disso Dezenove 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 Nossa, ela fez vinte e um Meu deus Nossa senhora, velho Dezenove Dezenove Vou mais um só, hein Vou só mais um, você pode testar Como é que tá aqui as coisas Cinco mais quatro, pegou nove Aceito diário Agora, agora é da sorte Tá, é passando assim Vamos ver, vamos ver Vamos ver aí, hein Lá pegou cinco Aqui pegou Olha, aí Olha, aí Ih, peguei sete Sete é nome da sorte, sabe Entendi Ah, entendi Ela vai, vim com a Isa agora pra mim Olha, que isso? Foi vinte e um Ah, que isso, cara É, que cagado, hein Obrigado aí Caralho, já era, pô Agora já perdemos pra ele, agora tem que jogar contra ela aí, ó. Tô com 17. Vai, moça, me dá. Para, para, fácil. Vai, me dá, me dá, me dá. Perde, perde. 16. Me dá, vai. Você gosta? Puta. Caraca. Cara, eu me ferrei pra casa do caralho, velho. Eita, caralho. Isso aqui é 99? Ô, vem cá, vem cá. Quanto que vai dar daqui na garagem? Pô, mano, vai dar mais ou menos aí uns 4 mil. 4 mil? Vamos ver, Black. Que isso aí, mozão, é um gasolina de dinossauro, caralho? Pegou fósforo de dinossauro e botou aqui dentro? Aquele gasolina de avião. Caralho, mano, ainda bem que você me tirou dali, eu tava ficando doido aqui no lugar já, velho. Como é que eu consegui tirar muita dinossauro? Caralho, tem tanta ficha dali, pô, tá doido. Conseguiu lucrar muito? Cara, a gente sempre lucra, né, mano, entrar nessas paradas pra perder é osso, mas... É muito trabalhoso, tá ligado, velho. Mas é que tá, tu perdeu porque você não foi focado, tá ligado, em ganhar, velho. Entendeu, né, mano? Mas aí é melhor eu ganhar na outra garagem lá, pô. Se é pra pagar 4 mil, eu vou na outra, cara. Qual garagem? É, sair da frente aí, ó. O máximo que eu andar com essa Ferrari com 4 mil é o... Não quero ter prejuízo, tá ligado? Aê, aê. É que eu deixei meu carro lá e não coisaram, mano. Qual que é? Falsopix aí. Caralho, o cara foi de Uber Black lá pegar, tio. Aí sim. Nossa Senhora, cansei, mano. Na moral, hein. Por isso que não teve vídeo quinta, velho. Isso aqui eu tô gravando na quinta-feira e vocês estão vendo na sexta. É por isso, velho. Deu mó trampo isso e eu não consegui gravar muita coisa, tá ligado? Aí semana que vem eu já vou ter tempo pra semana que vem. Provavelmente já tem vídeo já pronto, tá ligado? Eu vou dar um jeito, mano. A gente deixar, tá ligado? Esse carro ficou doido, hein. Esse carro ficou doido. O que que esse carro tá me chamando? E aí, meu brother? Dá o papo. Não sei se você pedi muito, mas será que você não podia me largar na mecânica ali, não? Na mecânica? É. Ih, irmão. Nem te conheço. Se você tentar me roubar. Capaz que não, mano. Não tem nada aí, não. Eu tô indo lá só largar um currículo. Largar um currículo? Demorou, tio. Demorou. Entra aí. Valeu, paizão. Tô com o trabuco aqui. Qualquer coisa cê sabe, né? O que isso? Não é que tia louco não. É, camarada. Eu vou fazer a boa, eu não tento fazer a boa, entendeu? Não. Só agradece. Tá de boa. Só não me rouba, tá ligado? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu falei pra ir da polícia ali, ó. Do nada. Olha lá. Se fosse de verdade, ó. Ih, aquele vídeo já era. Tarrar um louco esse aí, hein, tio. Porra. É, cara. Quarto roda, né? Caralho. Sinistrão, tio. Vamos lá pagar a mula, né? Deixar meu carro paradão aqui rapidão. Deixa eu ir lá dentro lá pagar o idiota lá, mano. Vou pagar 50 mil não, tá? Cantou igual um palhaço, tá ligado, tio? Vou dar uns 10 mil, mano. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Senão eu vou entrar à toa também, correndo igual palhaço. Por que ele entrou de carro aqui, velho? Se eu já entrei uma vez, mano. Ele foi preso? Inicial. Foi mesmo. Inicial invadiu aí até, filho. Vem aqui? Foi mesmo. Mas como, cara? Foi agora que ele foi cantar lá agora, pô? Ele é um burro, cara. Eu tô te falando. É um moleque mula. É meu filho, ele. Ele foi preso agora? Fá um tempinho aí, hein. Meu Deus, cara. Eu só fiquei sabendo que ele foi preso assim que eu tive a confirmação. Por que tentaram entrar no barraco. No nosso barraco, tá ligado? Ah, por isso entrou aqui hoje? É, entrou mesmo. Eita, pô. Não tinha ninguém, só nem conta ninguém. É assim mesmo. Pode crer, pode crer. Ele limpou tudo, não, né? Não tinha nada. Ah, então faz, faz, fez bem. Só vê, só não. Eu vou. Depois eu volto aí então, pô. Depois eu pago ele aí. É muito dinheiro? Ah, não, né, pô. Canta mal pra um carai, pô. É. Falei pra cantar umas músicas, parece um palhaço. Parece que tá gemendo. Que música? Que música que era? Cantar qualquer música aí, ó. O velho ali ficou até as misturas ali, ó. Contrata eu, porra, no próximo evento que cê tiver aí, ó. Ah, cê não tava aí, porra. Ó, ó, ó. Deixa acontecer natural. Valeu aí, fodeu. Porra, quero... Bora lá, bora lá. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, mano. Idiota foi preso, calma aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. O vídeo de hoje não teve muita coisa, muita açãozinha. Porque é carnaval, tá ligado? É difícil ter gente, tá ligado? Semana que vem deve melhorar, tá ligado? Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Fiz. Obrigado.